E aí, confira os destaques desta quinta-feira direto da redação do Mel. O homem de 23 anos que matou a enteada de um ano e três meses em Pindamonhangaba foi transferido para a cadeia pública de Taubaté na noite desta quarta-feira. No momento em que foi ser transferido para Taubaté, familiares da criança e populares se aglomeraram na frente da delegacia em Pindamonhangaba e atacaram verbalmente o homem. Algumas pessoas tentaram avançar para agredi-lo, mas foram contidas pelos policiais que o colocaram na viatura e foram para Taubaté. O corpo de Maria Clara foi enterrado às 9 horas da manhã de hoje no cemitério municipal em Pindam. A prefeitura de São Sebastião informou que o prefeito Felipe Augusto testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Felipe Augusto se sentiu mal no último domingo e fez um teste rápido de coronavírus que deu negativo. Porém, ele fez um outro exame mais aprofundado e descobriu que está com a doença. Segundo a nota da prefeitura, o prefeito continua em tratamento com as medicações hidroxicloroquina e azitromicina. Felipe Augusto está em isolamento domiciliar desde o último sábado. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Straser, da redação.